Bom, essas doses que chegaram, elas serão distribuídas o que? Na mesma proporção do número de habitantes? Como é que vai ser? É de acordo com a quantidade de pessoas em cada município para a faixa está estabelecida. Então é proporcional à quantidade de habitantes. Flúvia, e como é que está a situação? Inclusive eu queria começar com uma situação toda pra você aqui. Tem previsão para os próximos dias de chegada de novas doses ou por enquanto essa pode ser a última aí prevista? Não, existe sim a expectativa de chegada semanal. Então assim, nas últimas três semanas a gente tem recebido doses, não é uma quantidade pequena, mas temos recebido doses da vacina. Então existe sim uma estimativa. Agora a gente só tem a confirmação geralmente um, dois dias antes da chegada. Então a gente está aguardando uma nova confirmação. Flúvia, aquelas cidades, cidades do interior onde os prefeitos endureceram, colocaram decretos mais rígidos, terão algum tipo de prioridade para receber vacina ou não? Não, Clarice. A distribuição é proporcional à quantidade de habitantes na faixa TAR estabelecida. Mesmo porque a gente precisa vacinar o maior número de pessoas possível no menor espaço de tempo. Então à medida que a vacina chega, imediatamente ela já é distribuída para ser aplicada na população específica daquela faixa TAR. Hoje em Goiânia e algumas cidades começa a aplicação da segunda dose da Coronavac. Como é que está a procura e como é que está sendo o controle para saber se aquela pessoa realmente vai receber a segunda dose daquela vacina e não de outro tipo de vacina? Olha, existem algumas formas de se controlar isso. A melhor forma é através do sistema oficial de registro de doses. Então a gente, todas as doses administradas nos municípios precisam ser registradas no sistema de informação do programa de imunização. Quando a pessoa chega é possível verificar no sistema qual vacina que ela tomou, quando ela tomou. Na falta desse registro no sistema tem o cartão de vacinação da pessoa que recebeu a vacina. A gente pede para que eles guardem esse cartão vacinal, porque também ele é um documento para aquela pessoa garantido que ela tomou as doses e qual vacina que ela tomou. E ela pode apresentar isso no ato da vacinação. O Flúvio, tem várias pessoas questionando o seguinte, estavam gripadas e não conseguiram tomar a vacina no dia que era para tomar a primeira dose? Ou então estavam acamadas, estavam doentes, não tinham como tomar. Essas pessoas, a dose dela está lá garantida ou como é que ela faz? Ela pode procurar as pessoas que são dos grupos prioritários, que já foram vacinados e que no momento não pôde receber a primeira dose, ela pode se dirigir à unidade de saúde do município aonde está ocorrendo a vacinação e receber a sua vacina. Então os municípios todos estão trabalhando dessa mesma forma. Flúvia, nas cidades do interior onde teve ali realmente o arrocho, decretos mais rígidos, toque de recolher, mais restrições, vocês já perceberam redução no número de casos de Covid ou isso ainda não dá para perceber? Ainda não dá para perceber, Luaris. A gente precisa de no mínimo 15 dias após a mudança naquela restrição. E outra coisa que vai ser difícil a gente conseguir observar rápido é porque nós temos municípios trabalhando de formas diferenciadas em relação aos seus decretos. E essa falta de homogeneidade também pode fazer com que a gente não tenha o dado real realmente do impacto que ocasionou após essas medidas mais restritivas. Alguns hospitais, principalmente as entidades que representam hospitais particulares, falando inclusive já falta de medicamentos usados para entubar os pacientes. Tem esse risco? Como é que vocês estão acompanhando? Olha, Luiz, isso na rede pública a gente não tem essa situação. Hoje a gente não tem essa situação na rede pública. Tem sido feito um trabalho de planejamento de medicação, de equipe de recursos humanos, também de medicamentos. Mas a gente sabe que há algo que a gente não pode descartar que possa acontecer também na rede pública. Porque se a demanda aumenta demais, às vezes os próprios laboratórios não dão conta de produzir na quantidade suficiente. Lembrando que não é só Goiás, nós temos praticamente todo o Brasil na mesma situação. Flúvia, perguntas chegando aqui de pessoas querendo saber. Estavam com Covid e aí se recuperaram da doença. Tem quanto e faz parte do grupo de risco? E tem que esperar quanto tempo para tomar a vacina? Tem que tomar ou não precisa tomar? As pessoas que tiveram Covid e que não puderam receber, os idosos, por exemplo, não puderam receber a vacina. Ou trabalhadores que estavam com Covid, devem esperar 30 dias a partir da data do início dos sintomas para poder receber a dose da vacina. Então, isso aí o médico vai orientar a pessoa, o médico que está acompanhando, a partir de quando, né? Isso. Na verdade, a partir do primeiro dia de sintoma, conta-se 30 dias. Depois desse prazo, ela já pode receber a primeira dose da vacina. Flúvia, para a gente encerrar, a gente tem visto, e ontem eu falei até de uma pessoa conhecida, que a mãe mora em Goiânia, mas que foi levada para Itumbiara, acharam vaga de UTI lá em Itumbiara e acabou morrendo lá. Ou então a pessoa está lá no interior do estado e é trazida para Goiânia. Explica para a gente, por que que pacientes de Goiânia são levados para o interior e do interior trazidos para Goiânia? Na verdade, a gente tem um sistema, Luares, estadual de regulação, é o Complexo Regulador Estadual. Então, de acordo com a demanda que chega, avalia-se aonde tem leito de acordo com o perfil daquele paciente. E ele vai para onde tiver leito. A gente está com muitos hospitais estaduais, com taxa de ocupação muito alta, e à medida que esses leitos vão sendo liberados, esses pacientes, de acordo com a fila de espera, vão sendo encaminhados para lá. Para a gente encerrar, nesse momento, tem quantas pessoas esperando vaga de UTI em Goiás? Olha, Luiz, eu não estou com essa minha lista agora, porque não estou na minha superintendência. Mas ontem foi divulgado, inclusive, cerca de 200 pessoas. Agora, lembrando que essas pessoas não estão desassistidas. Elas estão dentro de unidades de saúde com o suporte mínimo necessário. Às vezes não está no leito de UTI, que é o ideal. Mas ela está tendo assistência por parte de profissionais de equipamentos e medicamentos, até vagar um leito de UTI para ela ter realmente a assistência ideal.